em visita ao Alto Acre, o governador Tião Viana anuncia investimento para a região. Vou conversar agora por telefone com o repórter Almir Andrade. Boa tarde, Albi. As notícias são boas para a população aí dos municípios do Alto Acre? Boa tarde, Oswaldo, são boas, sim. A primeira visita do governador Tião Viana foi no município de Chapuri. Ele foi recebido pelo prefeito Biraci Basconcelos, o governador Tião Viana, levou todos os secretários estaduais e o auditório ficou lotado. Muita gente prestigiou a visita da comitiva do governador do estado. Em Chapuri, ele falou aí dos principais investimentos e ações, como por exemplo, Edivaldo, lançamento do programa de pavimentação de ruas. Também falou de um milhão para o programa de compra antecipada, produção para dois mil e onze, investimento na elaboração dos planos de manejo, incluindo atendimento de cento e setenta famílias. Revisão das multas ambientais aplicadas pelo Ibama e também pelo IMAC. Lançamento do edital da lei de assistivo ao esporte. Anunciou também a dispensa do licenciamento ambiental para empreendimento até cinco hectares de lâmina d'água. Enfim, falou muita coisa boa aqui na região do Alto Acre. Falou do plantio de dois vírgula quatro mil hectares de seringueiras em Assis, Brasil, Brasileia, Chapuri e Epitacolândia. Também entrega de computadores para os telecentros da região do Alto Acre. Entrega de dezesseis toneladas de sementes de feijão. Saindo do município de Chapuri, Edivaldo Sousa, o governador Tião Viana foi para Epitacolândia e Brasileia. O auditório do centro cultural ficou completamente lotado. Realmente movimentou bastante aqui os municípios de Brasileia e Epitacolândia. Ele também falou da construção do Hospital Regional para atender os municípios do Alto Acre. Segundo o governador, a obra já inicia eh esse ano. Hoje, pela manhã, o governador esteve em Assis, Brasil, falando dos investimentos e a tarde, vai entregar dez equipamentos, dez máquinas de equipamento para a Epitacolândia e dez para o município de Brasileia. Entrega dos equipamentos vai acontecer logo mais às duas e meia da tarde, finalizando aí a sua visita na região do Alto Acre. Você pode conferir aí nas imagens, realmente o centro cultural está completamente lotado, o governador Tião Viana veio à região do Alto Acre falar desses investimentos aqui para a região do Alto Acre e com isso a população aqui da região está bastante contente com esses investimentos que serão feitos pelo governo do estado de volta. Muito obrigado pelas informações ligeirinho da fronteira. Respeito da visita do governador, sua equipe de secretários, o fim político da região do Alto Acre, anunciando os investimentos para essa área do estado, para essa região do estado.